E usa essas batinhas, gente, que é tipo um fardamento, a sala dela é azul, aí por isso que ela tá com... Hoje é o segundo dia de aula dela, bora, meu amor! Gente, acabei de pegar a Sofia aqui no ATL, já tá aqui com a lancheirinha dela, vamos! Agora vamos pra casa. Ô, Sofia, tu quer o quê? Fazer o quê ali? Hein, Sofia? Hein, Sofia? Brincar e você não tá cansando, você passou o dia todinho aqui. Gente, ela quer ir pra aquele parquinho pra brincar, mas ela tá desde nove horas aqui. Vamos pra casa, bora! E aí, como é que foi hoje o terceiro dia de aula seu? Fala aqui pra... Tá pisando aqui o quê? Fala o que foi que você fez hoje? Nada não. Nada não? Passou o dia todinho, não fez nada? Gente, peguei agora ela no ATL, peguei ela agora no ATL, porque na escola ela só fica até três de quinze da tarde. Mãe, vai abrir aqui, mãe. Mãe, vai abrir. Você gostou hoje, hein? Quer vir amanhã? Olha pra cá. Quer vir amanhã? Sim. Olha como é que tá vermelha, gente. Ainda queria ir ali, ó, pro parquinho brincar. Vamos pra casa. Oi, gente! Já estamos em casa. Não consegui gravar pra vocês. Porque eu fui com o Rodrigo, ele tava dormindo na cadeirinha, então eu não consegui gravar. E agora, né, vocês já sabem, já viram aí, né, no vídeo anterior, né, a Sofia, o primeiro dia de aula, que foi dia 14 de setembro, agora, em 2022, que iniciou o primeiro dia de aula dela. E ela amou, ela ficou apaixonada na escola. No ATL também. No segundo dia, eu tive que gravar um pouquinho, mas não deu certo, porque tinha muita criança saindo do mesmo horário que ela, então não tinha como gravar. E aí deixei pra gravar hoje, porque na sexta a Sofia não foi pra escola. Porque tava o quê, Sofia? Sexta-feira você não foi pra escola por quê? Tava dodói. Ela tava bastante gripada, já teve febre na sexta-feira. Quando ela começou a estudar, ela já tava, já, espiando um pouco, né, e como foi dois dias de chuva, né, ela saindo, né, já saiu da rotina de estar dentro de casa, né, saiu pra rua, né, tem aquela friade, né, depois da escola, ela ficou no ATL. Então, tudo isso, né, ela na sexta-feira amanheceu mais gripadinha, tava falando perto do do de cabeça, e aí ela não foi pra escola na sexta. E hoje, segunda-feira, ela foi... Eu perguntei a ela, Sofia, gostou da escola hoje? Quer ir amanhã? Gostou do ATL? Já tá cansada, Vitória? Ela, eu achava, no primeiro dia ela chegou elétrica, e eu achava que ela ia ter a rotina, né, de chegar, tomar um banho, jantar e dormir, né? Pra descansar. Mas não, no primeiro dia ela chegou numa eletricidade, que eu digo, meu pai, sabe, passou o dia todinho, foi de manhã e chegou, como se eu não tivesse saído de casa. Mas no segundo dia, ela chegou, gente, tomou banho, jantou, demorou pouquíssimo, ela dormiu. E hoje, ela já tá aqui conversando com vocês, ó, ainda não é nem sete horas e ela já tá assim, com sono. Daqui a pouco ela vai tomar banho, vai jantar, pronto, vai dormir, só acorda amanhã. Tá sendo uma rotina maravilhosa. É, agora eu vou falar pra você, gente, sobre um pouco sobre a escola. A escola que a Sofia tá estudando, né, do pré-jardim, ela entra às 9h15 da manhã e sai às 15h15, ou seja, de 9h15 da manhã às 3h15 da tarde. Nesse período que fica vago, ela fica no ATL, ela entra no ATL de 3h15, né, com a hora que ela sai das calminhas, e vai para o ATL. Ela fica no ATL, ela pode ficar, na realidade, até 7h30 da noite, porém, eu tô pegando ela mais cedo. Pela manhã, ela também pode ir para o ATL, a partir de 7h, né, e ficar até às 9h15, que é o horário que ela ir para a escolinha. E o ATL, gente, fica dentro do espaço da escola, então não precisa, tá já cochilando ela aqui, ô, minha filha. Não durma não, vai tomar banho pra jantar. Então, gente, o ATL, ele fica dentro do espaço da escola, tá, então, quando ela sai da escolinha, ela vai para o ATL. E o almoço, gente? O almoço lá e o lanche, a Sofia tá almoçando por conta da escola, ou seja, pela manhã, a Sofia, como ela não tá ficando no ATL no horário da manhã, por enquanto, né, Ela tá indo só, fica no final da tarde. De manhã, ela toma um pequeno almoço em casa e, em seguida, eu levo a lancheira dela com o lanchinho do período entre o almoço, né, Que é aquele intervalo que tem pela manhã. Então, eu levo só o lanchinho da manhã, aí o almoço é por conta da escola e o lanche da tarde também. Sobre a alimentação. Ah, né, gratuito, eu paro, gente. A alimentação, é, vai de aprendida do escalão da criança. No caso da Sofia, gente, ela tá cochilando. Não, dane, minha amor, vai tomar banho, tá toda suada, chegou toda vermelha, agora que ela tá menorzinha. Nos dias, né, um dia antes, eu faço a marcação no portal online, né, onde eu vejo lá o cardápio da alimentação de todos os dias e também o lanchezinho da tarde. No caso da Sofia, não vou pagar nenhum almoço, nenhum lanche. Agora, o ATL, eu vou pagar mensalmente o valor de 16 euros, porque ela, é algumas horas que ela vai ficar lá. E o ATL, gente, tem co-participação da Segurança Social. Eu pago o valor e a Segurança Social paga outro valor lá, onde eles têm co-participação. E isso vai depender também do escalão da criança, do rendimento dos pais, os valores que a gente paga. No meu caso, eu vou pagar 16 euros por mês, né, essas horas que a Sofia tá ficando lá. E o ATL, gente, como foi que eu fiz a inscrição? Eu fui do Centro Lúdico também, e quando eu fiz a solicitação online, né, porque no dia que eu fui do Centro Lúdico, não consegui fazer a inscrição lá, porque ainda tava aguardando chegar a mensagem pra mim da Câmara Municipal de Sintra. Ô, meu amor, como chegou, gente? Eu recebi uma senha da Câmara Municipal de Sintra, e aí foi quando eu tive acesso ao portal pra fazer a inscrição da Sofia. E também fui diretamente no APDJ, que é um centro que tem onde você faz diretamente a inscrição para o ATL. Eu paguei 76 euros da inscrição, que foi 60 da inscrição. Ô, renovação é o mesmo valor, é 60 euros. E paguei mais de 16 euros, que é o valor mensal que eu vou pagar para a Sofia ficar a um resource no APL. Esse valor que eu paguei, gente, é 60 euros é um valor fixo. No APDJ, como você faz isso no ATL pra criança, tem que pagar esses 60 euros. Porém, o valor que eu paguei de 16 euros, né, corresponde ao que eu vou pagar a justiça da Sofia vai ficar. Então, cada pai vai pagar um valor diferente, né, e sempre tem compartilhação da semana social. Dormiu o jeito, ó. Ela chega assim, cansada, toma banho. Deixa eu despertar ela aqui pra dar um banhão pra ela jantar. Sobre os materiais, gente. Os materiais que eu paguei na escola foi essa batinha que ela tá vestida, que tem todos os dias. Por quê? Essa cor azul. Porque as salas são divididas por cores. Onde a Sofia tá estudando, sala amarela, uma sala verde e tem essa sala azul. E que a Sofia ficou ponhada, então por isso ela usa essa batinha, todos os alunos usam. E também um chapéuzinho que seja azul. Não comprei o boné pra Sofia porque eu não fui comprar, não consegui achar o tamanho certo, mas por esse dia eu vou comprar. A escola exige que o aluno vá com esse chapéu ou boné e com essa batinha por cima da roupa todos os dias, de segunda a sexta. O materiais que eu pedi para comprar foi três cartolina colorida, um dossiê de duas argolas. Aqui só, gente. O rechante são coisas que eu tentei com a Sofia, que eles pediram uma muda de roupa, por causa dela suja a roupa dela, né? Pra eles trocaram e que fica na escola muda de roupa. A garrafinha de água, eu já tinha comprado aquela pérmica, né? Fica na escola, não vem pra casa na lancheira. Na lancheira só vai a frutinha. E sobre o lanche, que é pra levar pela manhã pra ela, gente, não pode levar nada que não seja saudável. A única coisa que eles permitem que levem é uma fruta, né? Pode ser qualquer fruta, um pãozinho e um suco só. Não pode levar bolinho, doce, pipoca, chips, nada disso. Então é isso, gente. Vim aqui só compartilhar com vocês, né? Esse grande dia, que foi dia 14, que a Sofia se iniciou, né? A estudar, a fazer o pré-jardinho. Tô muito feliz de ela, mais feliz ainda. E eu fico mais feliz do que ela, de ver a alegria dela, graças a Deus. Então é isso, gente. Depois eu irei aqui voltar com novas novidades pra vocês. Tão aí duas novidades pra contar pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!